Oi pessoal, sou o Crayton Crispim e eu quero fazer uma pergunta. Você acha que cada foto nas capas de revistas ou nas fotos oficiais publicadas por celebridades são 100% reais? A proposta desse vídeo não é afirmar que essas fotos são falsificadas, mas mostrar que elas podem ser falsificadas. Tire suas conclusões depois de assistir este episódio de How Is It Faced. How Is It Faced Na manipulação de hoje, eu vou mostrar para vocês como que eu mudei, como que eu manipulei uma foto de uma modelo americana chamada Ashley Graham. Ela é uma modelo americana, foi capa da Harper Bazaar, da Vogue e de muitas outras revistas, enfim. E acho que desde 2016 ela defende essa ideia do termo em inglês que eles usam, Body Positivity, que significa basicamente você ter uma positividade corporal, né? Você, aquela coisa de você aceitar o seu corpo do jeito que ele é. E ela é uma modelo plus size, ela acho que eu nem gosto muito do que eu fico usando esse termo plus size, mas é o que basicamente, né, como define, né? Então ela, é muito comum você ver ela em fotos, é, ela tá mais cheinha do que antes e essa foto especificamente ela tá na praia e ela tá, né, tá assim, tá oversize, né, overweight que ele chama, né? Que é um pouco de sobrepeso, mas que não tira a graça, não tira a beleza da pessoa, né? E eu acho que essa é a mensagem que ela passa e acho que é a mensagem que a gente tem que deixar. Eu não quero, longe de mim, ficar, mostrar que isso é o modelo a ser seguido, mas justamente para mostrar como é fácil falsificar e nem tudo que você vê no Instagram, ou na internet, ou nas revistas é real. Então que você não deveria ficar vidrado nisso, porque nem tudo é real, é possível se falsificar, tá bom? Então é isso que a gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. Então é isso que a gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. Então é isso que a gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. A gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. Então é isso que a gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. Então é isso que a gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. A gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. Então é isso que a gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. Então é isso que a gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. Então é isso que a gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. Então é isso que a gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. Então é isso que a gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. Então é isso que a gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. Então é isso que a gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. Então é isso que a gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. Então é isso que a gente vai ver na manipulação de hoje de How is it fit. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e se você gostou dele, não se esqueça de dar aquele joinha e por favor, se inscreva nesse canal porque assim você estará me ajudando a produzir conteúdo de maior qualidade para vocês, ok? Mais uma vez, obrigado, beijo e abraço. Tchau, tchau.